E agora com vocês, pra vocês, afasta o sofá e olha, chama a galera pra curtir o melhor forró aqui nessa noite, meu amor. Com vocês, forró que dança! Cuida! Sucesso, forró que dança pra vocês! Dança, dança, dança! Já faz tempo que não temos tempo, será que esquecemos que pra ser casal? Tem que ter amor, tem que fazer amor, não tem vazio na barriga, não tem dor de cabeça, já faz tempo que acabou o brilho no olhar, falta até motivos pra brigar. Se tá vir pra você imaginar pra mim, é um beijo de até com sabor de fim, porque a gente tá tentando se enganar, tá botando um salmo tchau pra terminar. E agora já não falta tchau, vai lá. Olha tudo aí, garçom! Lá esquina e feio! E o patrão Marcelo das águas! Cuida, cobrinha! Agora, comigo! Já faz tempo que não temos tempo, será que esquecemos que pra ser casal tem o quê? E tem que ter amor, tem que fazer amor, não tem vazio na barriga, não tem dor de cabeça, já faz tempo que acabou o brilho no olhar, falta até motivos. Se tá vir pra você imaginar pra mim, até um beijo de até com sabor de fim, porque a gente tá tentando se enganar, tá botando um salmo tchau pra terminar. Se tá vir pra você imaginar pra mim, até um beijo de até com sabor de fim. Se tá vir pra você imaginar pra mim, até um beijo de até com sabor de fim, porque a gente tá tentando se enganar, tá botando um salmo tchau pra terminar. E o quê? Agora já não falta tchau. Puxa, 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 puxa! E dança, dança, dança! Boa rock e dança ao vivo! Para gerando o sax, meu padrão! Uh! Olha fundo nos meus olhos, sei que é complicado, não é fácil assim. Bora jurando a verdade, se você me traiu. E focou os meus sentimentos, fez minhas loucuras, me ensinou a amar. No fundo do meu tentimento, ficou uma ferida. E aí? Não dá! Mistérios e mentiras vão deixar pra trás. Não dá! Meu coração sofre por querer te amar. Falta a vontade, muito menos desejo, está nos seus braços, sentindo os seus beijos. Sempre não me quer mais, me deixa viver em paz, pra não me machucar, te perdoar, outra vez não dá mais. Mais um sucesso com o rock e dança pra você! Seguida aí! Agora, vamos! Olha o fundo dos meus olhos, sei que é complicado, não é fácil assim. Jura durando a verdade, se você me traiu. Jura durando a verdade, se você me traiu. Olha o fundo dos meus sentimentos, fez minhas loucuras, me ensinou a amar. No fundo do meu tentimento, ficou uma ferida. Oh! Não dá! Mistérios e mentiras vão deixar pra trás. Não dá! Meu coração sofre por querer te amar. Não falta a vontade, muito menos desejo De estar nos seus braços sentindo seus beijos Sei que não me quer mais, me deixa viver em paz Pra não me machucar, te perdoar outra vez, não pra mais Não falta a vontade, muito menos desejo De estar nos seus braços sentindo seus beijos Sei que não me quer mais, me deixa viver em paz Pra não me machucar, te perdoar outra vez, não pra mais Mais um sucesso pra você E essa é do forró que dança, se liga aí E do swing, da sampona, eu gosto do balançado Quando eu tô tocando, eu tô forró animado Rote uma pra beber e chame uma mulher pro lado Na banda forrozeira, que ninguém fica parado O chifó, o samponeiro, a matéria animada Esse baixo forrozeiro e a guitarra na bebê, vai! Olha que dança, que dança e solta um rebolado Que dança, que dança, esses sacos invocados E do sumigo e da sanfona, eu gosto do balançado Forró que dança, tá tocando, eita, forró animado Bote um pra beber e chame uma mulher pro lado Com essa banda forrozeira, que ninguém fica parado O chupó e o sanfoneiro, o chupão animado Safona, forrozeira e a guitarra animado Olha que dança, que dança, e só do rebolado Que dança, que dança, esses sacos invocados Que dança, que dança, e só do rebolado Que dança, que dança, esses sacos invocados Eita menino, isso é forró que dança Ao vivo pra você, se liga aí Eu tenho fama de sapato, mas é culpa de tabela Eu presto sim, é meu amigo que não presta Vem comecei a falar, já vem dizendo que não vai acreditar Ouviu cada mentira sobre mim Mas na verdade eu sou pra casar Diz que eu ando por aí Enchendo a cara com os parceiros Se eu te contar, você vai rir Eu não sei nem o que é beijo Eu tenho fama de sapato, mas é culpa de tabela Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu tenho fama de sapato, mas é culpa de tabela Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Nem comecei a falar Não tá dizendo que não presta Não tá dizendo que não vai acreditar Ouviu cada mentira sobre mim Mas na verdade eu sou pra casar Diz que eu ando por aí Enchendo a cara com gel Eu não sei nem o que é beijo Talvez só você não sabe Nem o texto Eu tenho fama de sapato Mas é culpa de tabela Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu tenho fama de sapato, mas é culpa de tabela Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu levo a fome e ele faz a festa Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Eu presto sim, é meu amigo que não presta Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que ainda não era nossa Minha bebida, eu te peço então volta Eu te peço então volta 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 Eu presto sim, é meu amigo que não presta Pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não te sei Eu não tô bem Eu tô tão bem de toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Mas dessa vez tem que ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que ainda não era nossa Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que ainda não era nossa Minha menina, eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Tá o vivo pra você, amiga Rafa Moulos Agora fecha os bebês E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra pico Digo que eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela dança as baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Decida bem no rio ela já está falando Fica com saudade da me procurar Aqui a boca ela tá em gostão Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no... E aí? Mas ela manda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou no seu esquema preferido Eu sou no seu esquema preferido Mas ela larga baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou no seu esquema preferido Eu sou no seu esquema preferido Eu sei que você tá ligadinho, é nóis, Marcelo Uh! Pega o meu coitado Oh! Deixa comigo, bora-se, bora-se Olha o sas, o rock dança Dança, dança, dança Dança É pra você, dança Não vai me esquecer não Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Diz o meu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor seu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor seu Só você não percebeu Que só tem eu Falta pelo amor de Deus Você tá achando o que vai Não vai me esquecer não Eu ainda estou aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor seu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor seu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Eu não sei o que você não percebeu Eu não sei o que você não percebeu Isso é pra vocês Primeiramente lave suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se tuas patas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Primeiramente lave suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Não tem rapa boluz Eu tô querendo a conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se tuas patas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se tuas patas se riscassem Procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Se forroca e dança ao vivo Pra você Reola o sax Se liga aí Dance Mais um sucesso do Brasil Pra você Você goste de dançar Eita Dance Dance Já namorou, noivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe Seu pai, seu avô Já tem nasceu do outro Já adotando um cachorro E não dá nem pra negar Que nós se pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha Deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto Mas não entra a sua vida Gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha Deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto Mas não entra a sua vida Já namorou, noivô, já morou junto lá com Já conheci sua mãe, seu pai, seu amor Já pegassei um do outro, já adotamos um cachorro E não dá nem pra negar que nós nos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Sucesso do Brasil pra você, se liga aí Isso é forró que dança, meu irmão Senhor do Sars Adoro Rádio PC Polio, subindo tudo Cuida que agora eu cheguei pra bagunçar o negócio Oh, baby Teu cheiro dado, dado no meu corpo em pouco Não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barra pra gente fazer amor O seu campo gostoso com o olho abandido Dizendo, não para, não para E gemendo com o olho abandido Pedindo pra mim, dá na mão, dá na mão Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar tua boca e chamar de safado Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti, deixa louco De beijar tua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Senta Telecom, patrocinando nossa live com rock e dança Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barra pra gente fazer amor Tô cercando com o olho abandido Pedindo pra mim, não para, não para E gemendo com o olho abandido Dizendo pra mim, dá na mão, dá na mão Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beijar tua boca e chamar de safado Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de ti, deixa louco De beijar tua boca e chamar de safado Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é abatigute Forró que dança oficial, bebê E você que tá em casa, curte, compartilha Essa live maravilhosa Não tem legião no sax Olá, eu sou dança especial Minha patrocinadora oficial Paloma Vieira A mulher da DJ Tá com a história, meu bem Agora, agora, devagar de se apaixonar Não tem legião no sax Para, não fala O solteiro, você tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Vou te avisando, se prepara pro pior Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar o amor Para não falar Que solteiro, você tá bem melhor Terminamos quase vinte e poucas horas Vou te avisando, se prepara pro pior É de ser testa, vamos tudo Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar o amor Se eu fosse você, eu não comemorava Se eu fosse você, eu não comemorava Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Esmantaria e estética, minha amiga Rosa Duarte Meu querido Ivanildo Macedo, o casal pra mim é mais de mar, menino Puxa mais uma, bebê, ó Me ilude não, bebê, por favor, sou bem paciente e me apaixona Regista até gravando tudo, menino Ok, vamos ficar, vamos curtir, vamos dançar Hoje eu saio mesmo pra me distrair Pode pegar na minha mão, ouvir juntinhas uma canção Faça a minha noite valer a pena Mas seja de verdade, que só tá procurando prazer E eu sou só mais uma pra você Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama, que eu faço planos Não manda bom dia todas as manhãs pro meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama, que eu faço planos Não manda bom dia todas as manhãs pro meu celular Não me leve aos céus Que eu não sei pular Ele é minha história A moda que me veste Anocinadora oficial do Angélica Souza Juntamente com o Corro que dança, bebê Para o Alves Alves Cuida, Rafael da Senhora, meu querido Pode pegar na minha mão, ouvir juntinhas uma canção Faça a minha noite valer a pena Mas seja de verdade, que só tá procurando prazer E eu sou só mais uma pra você Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama, que eu faço planos Não manda bom dia todas as manhãs pro meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama, que eu faço planos Não manda bom dia todas as manhãs pro meu celular Não me leve aos céus Que eu não sei pular Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama, que eu faço planos Não manda bom dia todas as manhãs pro meu celular Só não me ilude que eu me apaixono Não diz que me ama, que eu faço planos Não manda bom dia todas as manhãs pro meu celular Não me leve aos céus E eu não sei pular Um aloção todo especial Para a galera de cor Minha amiga Socorrinha Junto e misturado nessa live maravilhosa O corro que dança aquele abraço pra todos vocês de cor, viu? E a galera de Trairi também tá nos assistindo Meu amigo Zé Abel e família Fui da Adriana Ei, dois de um, vem pra cá, né? Rafa Bolos Sucesso no Brasil, Angélica Senta Já foi tudo cansativo e seu dia E tá mal sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a parte de hoje fica combinada assim A marcha e mais pesada se deixar pra mim Você faz o jantar, você que vai na louça Alava tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Seu corpo, dá sua boca, deixa tudo eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Seu corpo, dá sua boca, deixa tudo eu Deixa o bebê que eu cuidei de mentir Jilin Senta Já foi tudo cansativo e seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a parte de hoje fica combinada assim A parte mais pesada se deixar pra mim Eu faço um jantar, você que lava a louça Vai tomar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, dá sua boca, deixa tudo eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, dá sua boca, deixa tudo eu Eita sucesso do Brasil Rock e dança Dança, dança Eita sucesso do Brasil Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Foi 5 da manhã, o papai me ligou Alô meu filho, bom que você Papai nem vi Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado, me desculpa, eu só lamento Agora apaga o filmagens, esse cara é show Papai nem vi Esse maguinho é show Show, 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 show Show, 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 show Papai nem vi Papai nem vi O nome dele é esse cobra E ele é o X estourador Dos, 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 dos Bora abençoa Hج da gráfica rápida Pago filmagens, esse cara é show Tá ligado em CD's Mais um sucesso pra você O nome dele é Gil, 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 Gil Voltaram no Instagram, ela veio perguntar Quem é a rapariga querendo te agarrar Calma, meu amor, você tá Sou tudo comprometida Você tá é fantasião É Luziachi, Itauá Farmácias, compre aqui Eu tava no forró, curtindo pra gatinha E todo mundo perde a linha, eu venho pra todo lado Mostrando pros meus amigos, casados também namoram Mas esse Instagram é muito perigoso Tem sempre um preço com os olhos do povo Beijando todo mundo, marcando toda hora Foi nessa brincadeira que o papai quase se arromba Postaram no Instagram, ela veio perguntar Quem é a rapariga querendo me agarrar Calma, meu amor, você tá E são tudo comprometida Você tá é fantasião Postaram no Instagram, ela veio perguntar Quem é a rapariga querendo me agarrar Calma, meu amor, você tá aqui, eu tá pensando São tudo comprometida Você tá é fantasião Eita, forró, forró que dança Dança, dança, dança Postaram no Instagram, ela veio perguntar Quem é a rapariga querendo me agarrar Calma, meu amor, você tá aqui, eu tô pensando Isso é tudo comprometida, você tá é fantasião Postaram no Instagram, ela veio perguntar Quem é a rapariga querendo me agarrar Calma, meu amor, não é o que você tá pensando São tudo comprometida Você tá é fantasião O nome dele é Gil O nome dele é Gil Bora, seu cobrado Já o exito se parece chorador Tence, desce, desce Bora, Marquinhos Esse cara é o Bonchon Barraça se cobre aqui Bora, desce o bora Bora, Rebeca Beijo pra tu Segura, bora Essa é mais uma pra quem gosta do solim Essa é mais uma pra quem gosta do solim Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar E essa é mais uma pra quem gosta do solim Essa é mais uma pra quem gosta do solim Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar um passarinho bravo Eu vou botar, eu vou botar um passarinho bravo Eu vou botar, eu vou botar Puxa, meu sofoneiro! O nome dele é Ramon Forró que dança! Dança, dança, dança! Reagir seu Deus Mais um, mais um, mais um Por reagir seu Deus gravar, bora! Calma, bebê! E essa é mais uma pra quem gosta do solinho Essa é mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na ganhola é passarinho Quem vive preso na ganhola é passarinho Eu vou botar, eu vou Chuiga! Eu vou botar, eu vou botar um passarinho bravo Eu vou botar, eu vou botar um passarinho bravo Eu vou botar, eu vou botar um passarinho bravo Eu vou botar, eu vou botar um passarinho bravo É bravo, eu vou botar, eu vou botar um passarinho Que voa, passarinho, passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Eita, menina! Ô, banda, venha boa, papai! Forró que dança! Ô, swing dance! A moçada que faz o som aí, tá aí, show! Parabéns, bora! Digu, digu, tchau! Pra você se apaixonar! O dono que dele é rezo, cd Rezo, cd Tio, vou cantar contigo essa aqui Bora! Eu começo, tu começa Bora! Bola, três, bom! Por amor, eu faço minha loucura se você quiser Se vou de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida toda em tuas mãos Abre todas as portas do meu coração Me vejo com venda volta por qualquer parada Foi amor no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Me vejo em teus olhos a tocar Seu fogo Oh, 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 oh Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de cor fiel entre mim em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de cor fiel entre mim em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim G.O.L.S.A.S. Pago o filmazes, esse cara é show A melhor filmagem do meu Brasil E por amor, eu faço de loucura se você quiser Me piso de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida toda em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Feito um bem da volta com qualquer parada Põe amor no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração E vejo em tuas mãos a tocar E vejo em tuas mãos a tocar, eu tô Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Eu amo você Quem sabe canta pra gente aí, Eva Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me entrego em tuas mãos Sim É tanto amor Que esqueço até de mim O nome dele é Zinho Bora com essa cobra E fica comigo meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel você De você Bora aí, Jó Me lembra da nossa dança Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Meu mel você É um pedaço bom de mim E aí Meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá Só não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel não diga adeus Meu mel não diga adeus Meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser um ser Mais um sucesso pra você Se liga aí Você me pedir pra eu te esquecer Só que agora Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me enganou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra volta lá atrás Se ele esperar por você Eu não te quero Vim me deixando assim E não me disse que era o fim A hora de ser feliz Eu não te quero E aí? G.O. no salto Dança, dança, dança Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me amou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Já não vou mais pra voltar atrás Já sei sofrer por você Não te quero Vim me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Oh, pode dançar Eu vivo pra você Eita coisa boa Oh, 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 oh O nome dele é Regis Cedis E todo mundo tá desconfiando E a gente tá dando segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondida é que dá dano só E deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido E todo mundo tá desconfiando E todo mundo tá desconfiando Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se tá escondida é que dá dano só E aí! Deixa confidenciar E fica comigo Deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido E deixa eu mandar um beijo E deixa eu mandar um beijo Pro Luan, a galera lá de Fernando de Noronha Bora Luanzinho Bora Rubens Rock Bora Wellington Bora Gabriel Brasso E deixa eu mandar um beijo Pro Luan, a galera lá de Fernando de Noronha Vamos ir lá! O rock dança ao vivo! E o patrão rena, cd! Bora! É gado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer ficar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Com o Miguel esquece E aí! Imagina se ela Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei do seu cantor A marquinha que eu deixei do seu cantor A marquinha que eu deixei do seu cantor É gado, mas é gostoso Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer ficar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Com o Miguel esquece do seu cantor Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu cantor Cuida, meu bem O tempo, o chão tá ligadinho Estourado, diretamente O acaracuzinho Valeu ali no carro Márcio Moreira vai ganhou produções Essa voz de espetacular Ela bate goz Cuida, meu bem O mal velho está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje O mano que você me disse a Deus Eu não sei se nessa chama Ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade Ainda me tem no coração Mas parabéns agora Que feliz aniversário, amor Está 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 feliz aniversário, amor Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Ex-mortaria e estética Minha amiga Rosa do Arte Meu amigo Ivanino Macedo Junto e misturado com o corromo Que dança sempre E o que você me disse a Deus Carol Santos, Bruno Kelly, Bruno Lux Todo dia, mesmo dia Quanto mais eu venho sem lhe deixar Mas moreira Mas eu sinto que não posso Pois eu me vendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você liga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Oh, meu amado Vem pra casa de curtimento Porque brigamos Não posso mais me ver Assim sempre chorando Você vai cantar comigo agora A minha paz Eu não tenho Eu não tenho Estou perdendo A nossa vida Deve Sente alegria Sabe por quê? Pois eu lhe amo Tá bom Ei, vai dar pouco do som Tô pela gel do sax Se o mistério é cadente O céu é cruzar E uma chama no topo Me acender Vou fazer o pedido E te chamar No começo do sonho acontecer Quando vocês sacarem Lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas rodando Em carrocél Testemunhas do amor Eu e você E as batidas Do nosso coração Se acalmando depois Da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Oh, oh Sonhos de amor Sonhos de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém Amor sabe Eu me apaixonei Se você é real Me diz por que não vem Sonhos de amor Eita, velho Vamos ao topo especial Para Bruna Kelly A mulher da Sherry Stories Estourada no Instagram, tá? Curte, segue lá Sherry Stories Eita, velho Eita, velho Seu caminho pela vida Fora Antes que o fim Faz que nós dois A favor Eu quero sua companhia Caminha na mesma direção É certo É certo que um certo dia A vida me separe Em alguma estação Eu quero flor e sem vida Meu sorriso a iluminar E as lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Ele é o nosso amor Rafael Garcimora, meu querido Obrigado pelo carinho Atenção de sempre Vamos juntos Ai, Batigute, bebê A gata é luxo Regione Costa A gatinha é estourada O luxo Eu poderia te enganar Eu menti Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te devoltar Me perdoa Não me santerei Esse é meu último pedido Meu amor Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Voltar comigo Volta, volta Vai Não vai não, bebê Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Você é sua rock dança Oficial Meu amigo geral O sax Jô Sou Jô Tive jurado Com o rock dança É sério Obrigado, meu querido Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto a você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Todo mundo tem rir Mas não vê E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Ao seu lado eu sou carnaval E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e rir Mas não vê E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Ele dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Ele dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Ele dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Gol! Gol! Eu não sei viver sem você E sem dar quem quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto a você E sem dar quem quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto a você E sem dar quem quiser Eu não vou te decepcionar Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu lhe dou 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 uma tonelada de amor Enquanto a pele está no ar, nós dois descobrimos que a vida é um Deus E tá, tá, tá na cara, que a gente se ama, que a gente se adora Que essa louca só dá pra te curtir, hein? Mas tá, tá, tá na cara, que a gente se ama, que a gente se adora Que essa loucura não passa, não para, jamais dança O homem que resgatou o cobra Eita, coisa boa Foi mais ou menos assim, viu? O tempo bom é cobra Vai lembrar mais um agora, bora Por que viver chorado por você? Só lembro lá do Ciqueira Se tu, bem ao menos, quer me ver Não sei porquê, eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você O gel, eu nunca tô com essa Puxa no boteco! Põe o barulho! Para o batimute, está legal! Vou mandar aqui com você aí, então, e pro Wesley! Para! Forró, que Deus! Por que viver chorando por você? Por que? Se tu, bem ao menos, quer me ver Não sei porquê Eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você Será que você já tem alguém Que, como eu, sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Por quê? Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém Que não me quer Eu posso pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Eu posso pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Dois! Forró, que Deus! Pra você, por dia! Agora joga a gráfica rápido Começou! Vem mais um! Vem mais um! Puxa, mano! Vem mais um! Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te acatar Me pergunto sempre dá prazer É difícil de me ver Sem te abraçar Gosto de te ver Perto de mim Para, Patrícia, meu amor! Um beijo! Passa, vou comer Sai, não tem fim É um pouco que faz a ver O desejo de querer Não mais parar E quando meu coração bater Eu não sei o que fazer Pra te agradar Certo de mim Gosto de fazer Você feliz Nossa boa é flor Que tem raiz Ai, 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 ai! Vamos dar de valor ao tempo Eu escrevo que não quer Sabe passar Quanto a tempo eu vou Quanto a tempo hoje eu quero Pega minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Mas todo tempo é pouco pra te amar Galera do Acarapitou Ligado pra gente Acarapitou Ligado na live Tito Deu uma carta pra lembrar Meu anjo pra me ajudar Ela que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que? Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Olha agora Eu preciso só saber Meu grande amor Quem sabe o que? Meu grande amor Diga pra mim aonde está Mago Filmes Diga pra mim qual a razão De que? Mas dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão É nós Diga pra mim qual a razão 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 Amor, ou uma doce mentira Oh baby, mas como está só Se mordes de amor, roubando na cama Chamando o meu nome Eu não quero focar em você, oh baby E pra ver se o jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim e jamais dizer adeus Já não quer mais, agancho presa E ver assim, esse mordente amor Eu não quero focar em você, oh baby E pra ver se o jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim e jamais dizer adeus Já não quer mais, agancho presa E ver assim, esse mordente amor Amar assim e jamais dizer adeus Já não quer mais, agancho presa E ver assim, esse mordente amor E ver assim, esse mordente amor Mais um sucesso pra recordar Que coisa boa Olha o parceiro, desce uma hora, uma hora de maracanaú Vem, 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 que heróis Quando a saudade bate forte no meu coração Levo você no pensamento, na imaginação Você é mais que um sono, é um desejo, eu sei Quero sentir o seu corpo, vem juntinho ao meu Não quero te perder, não posso te perder Por favor, não vá, não vá dizer adeus Por favor, não vá, não vá dizer adeus Eu não consigo viver, viver sem teu amor Precisa do teu, me dar o teu calor A esse amor que é só teu, meu amor Não quero amar mais ninguém, meu amor Não quero te perder, não posso te perder Por favor, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá dizer adeus Quando escuto a tua voz Ah, por favor, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá, não vá dizer adeus Se teu cheiro está em mim Invadido sem querer, sem querer Tudo passa Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Teu nome Teu nome Seu 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 nome O melhor é começar, viver o meu destino Toda dor que ainda aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Sempre sentindo o sol De um minuto que eu sabe E o minuto que tu fez pra nós Mas, se agora não dá mais É porque tão fácil antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se abrir ao longe Não se foge, não se pode Nem, caramba, só entregar-se Esse planeta de cores É difícil pra nós dois Talvez é muito injusto comprarmos Sua sobrança sempre vem nos emocionando Coisas que eu dizia E hoje com remosto me lembrou Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas, se agora não dá mais Mas, se agora não dá mais O amor não se esconde Que é longe Não se pode Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor 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 Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregasse Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Bora ver de som É G-C-D Vai, G-O É com a rock dança, menina O espinhaço do véi Quebrou 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 Vale o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Um arco, um arco, um arco, um arco Um arco, 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 um arco O velho tá bom, o velho tá bom, o velho tá bom Ela não larga eu, e eu não lavo ela Ela não larga eu, e eu não lavo ela E quando chegar em casa, eu vou fazer amor com ela, vai E quando chegar em casa, olha aí, eu vou fazer o que é isso aí Ah, não quero minha mulher, não quero sair de casa, eu tô vendo E aí, de madrugada eu posso ver, chegando, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não lavo ela Ela não larga eu, e eu não lavo ela E quando chegar em casa, olha aí, eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa, olha aí, eu vou fazer amor com ela E aí, de madrugada eu, e eu não lavo ela Ela não larga eu, e eu não lavo ela E quando chegar em casa, olha aí, eu vou fazer amor com ela E aí, de madrugada eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Só sai que eu não presto, por que será? Levanta ela de casa Eu vou, Rafa Boulos E lá no Galá, quando eu vou chegar E para ela, vem minha lação Eu chamei a Galá Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela O nome dele é Gil Vamos ver se é um cobra A mão do nó E chora o pó Forra que nós Das, das, das Vai, vai de uma vez não pode esmarre Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Minha vez, minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo Vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai de uma vez Não pode esmarre Não pode esmarre Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou Agora chegou minha vez Minha vez, minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo Vou sofrer Porque eu te amo demais Eu te amo demais Te amo demais Te amo demais E o forró daqui É melhor que o seu O poder é muito melhor O poder é muito melhor O poder é a mesa A conta inteira A brincadeira Levanta a porta O poder do mar O poder do chila A filha pra dançar A regala Da espita É proibido Vai! É proibido Fuxilar 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 É proibido Fuxilar 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 A poeira sobe Sua testa A gente viu Só ganhar O som ponteiro Uma dessa Mas não pode É trovar Está ganhando O dinheiro É bom Ele deu Ele deu Na entrada Que é proibido É proibido Fuxilar 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 É proibido Fuxilar 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 É proibido Fuxilar 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 Se só a banda faz o show, meu dinheiro Se for assim, tô na festa de embara Eu quero ver forró, eu vou dançar forró Eu vou dançar, dançar agarradinho Tentinho, tentinho, sentindo seu carinho Quero ver forró, vai dar Tô na festa de embara, eu quero ver forró Eu vou dançar forró, eu vou forçar Dançar agarradinho, tontinho, tontinho Sentindo seu carinho, quero ver forró Se a banda toca, forró, todo mundo quer dançar Se o mundo se sacode, quando eu ouço a comejar Forró, é da pesada, ninguém quer ficar parado Porro, bata na balança, diz que é porró pesado Porró pesado, porró pesado A moça lanciação, ninguém quer ficar parado Porró pesado, porró pesado A moça lanciação, ninguém quer ficar parado Porró pesado, porró pesado A moça lanciação, ninguém quer ficar parado Porró pesado, porró pesado A moça lanciação, ninguém quer ficar parado A mão não vai Porró que dança Mago Filmes Regis e Dias Focke Dance Certa Telecom Focke Dance É a live do Forró que dança E toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou éforo dançar Estar agarradinho Rostinho pro rostinho Sentindo seu carinho Quero ver forró Estou na festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Eu vou éforo dançar Estar agarradinho Rostinho pro rostinho Sentindo seu carinho Quero ver forró Foda quando toque forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, tudo é só bolejar Forró, ainda pesado, ninguém quer ficar parado Vamos bater na balança, diz que é Forró pesado, forró pesado E a moçada, se ação, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado E a moçada, se ação, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado E a moçada, se ação, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado E a moçada, se ação, ninguém quer ficar parado Se só uma banda é desse jeito, só se tem Bate-gute Bate-gute O melhor que eu ia dizer É na praia da ilha, você pode crer O melhor forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, você pode crer Mas o melhor forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, você pode crer O melhor forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, você pode crer Mas nessa noite o forró já tá ganhado Só fodeiro, o bucho fora e só quando chega a mulher Eu tiro a gosto, falo de peixe, eu não vá Que lombre pra viver o chinelo achar É xililix, xililix, xililix pra poeira levantar É um xililix, xililix O caba do Zabubadá É um xililix, xililix, xililix A poeira levantar É um xililix, xililix O caba do Zabubadá Pense no sanfoneiro gostoso Arrochado Garante Vamos recordar mais uma Eita coisa boa Do Sol na Pesca Eu tenho um segredo, menina Tô dentro do peito, quase que cruzada, quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço que dá pra ouvir Uma estrela assim mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém O tanto que o tanto que a meu olho beijou com ninguém Confuso com o beijo, abraço com o dor dos planos Com o nosso segredo confidenciamos sem evitar . Layá, layá, layá Eu tenho um segredo, acabamento do peito queENTOU DE PASÁDU Pal neutro sem jeito, pela madrugada eu ia revelar Foi quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço que vira no céu Uma estrela cadente a se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, que tanto, que amor, que um beijo como ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou nos meus planos Com nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 Lá Lá, lá iá lá iá, lá iá lá iá, lá iá lá iá E você pra mim, meu brinquedo, meu anjo Esquerubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco E de tanta má, fiz tanto é algo pra gente lhe dar Com a criança, pra gente adorar, tudo no sufoco Se você não gosta mais de mim, é porque não soube dar a louca E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um pago sofrer Meu maião, coração, arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu maião, coração, arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar O branco, o ururu, o camarão, o brilho, a cidade, o cajú Lançou o Bahia, o Maracatô, para te fazer feliz Eu fui até Natal, Amador, Paraíba, Vaca, Pau Em Belém você quase passou mal e eu te fiz feliz Você não gosta mais Quero que não soube dar a louca E achar que a vida é mesmo assim, cada um leva um pago sofrer Meu maião, coração, arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Meu maião, coração, arranca essa dor no meu peito pra eu não chorar Dança, dança, dança Pra você recordar e dançar Rock e dança Senhor do sax O show continua Rock e dança Mas todo tempo quando houver pra mim é burro pra dançar com o bebê Vezinho numa sala de rebô Todo tempo quando houver pra mim é burro Dançar com meu vizinho numa sala de rebô Eu disse todo tempo quando houver pra mim é burro Comigo não, a de rebô Todo tempo quando houver pra mim é burro Dançar com meu vizinho numa sala de rebô E quando for o carro, o mundo tá gemendo dançando Vou dizendo meu sofrimento é na só E ninguém dá porque eu estou desconfionando Nossa amor vai aumentando o braço de tudo Eu disse todo tempo quando houver pra dançar com o bebê Vezinho numa sala de rebô Eu disse todo tempo quando houver pra dançar com o bebê Vezinho numa sala de rebô Só fico triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação É nós viver em vozinho É nós viver em vozinho Sangue e suco é nosso amor É de masuco é muito coisa Eu disse todo tempo quando houver pra mim é burro Dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo quando houver pra mim é burro Dançar com meu vizinho numa sala de rebô É pra você dançar É pra você dançar É pra você curtir Dançar com meu vizinho Dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo quando houver pra mim é burro Eu saco meu vizinho numa sala de rebô E quando for um advogando pra dançar com o bebê Eu lembro que eu sofri pela sorte E diga em nome que eu estou descompeando Vai abrir a mão pra ter coisa mais melhor Eu disse todo tempo quando houver pra mim é burro É com uma sala de rebô Todo tempo quando houver pra mim é burro Dançar com meu vizinho numa sala de rebô Eu disse todo tempo quando houver pra mim é burro Do bebêzinho numa sala de rebô Todo tempo quando houver pra mim é burro Dançar com o meu vizinho numa sala de rigor E mandar um abraço todo especial pra pizzaria da Pião e Maria Bonita Pisa, uma pizza gostosa Alô, Chico, Alavo e Hermit Flampe Hein? Vai, Ramon, vai, Ramon Vai, Sofoneiro Live TV Daquele jeito, daquele jeito, vai Mais uma Pra todo mundo eu dou pra si Me perguntando por meu pé Me ter no coração vazio Viva a cinha da Pião, sabe a minha cada vez Pra todo mundo eu dou pra si Me ver botando por meu pé Me ter no coração vazio Viva a cinha da Pião, sabe a minha cada vez Nós tô que andas pelo mundo Tudo está no chaco Tudo só nos passarinho Alivia a minha dor Tem pena entre Diz por favor Tudo chora Alivia a minha dor Alivia a minha dor Alivia a minha dor Viva a cinha da Pião, sabe a minha cada vez Pra todo mundo eu dou pra si Sim, 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 sim Tudo está no chaco Sim, sim, sim Tendo o coração vazio Viva a cinha da Pião, sabe a minha cada vez Do que andas pelaей Do que andas pelo mundo Sarbia Do que dá de sabor Sarbia Tudo faz passarinho Sarbia Alivia a minha dor Tem pena Deus Sabiá, tu por favor, sabiá, tu te amas pelo amor, sabiá, alevia a minha dor, sabiá. Tá pensando o que, filha da mãe? Uuuuh! Pó! Ó, forró gostoso! Bem gostosinho! Os braços e uma morena, quase pouco pelo dia, ainda me lembro do cenário de amor. Um labial aceso, guarda-roupa escargarada, um amassado de vacina, um copo de cerveja, uma viola na parede, e uma rede convidando a balançar. Um caminho na cama, um rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Um ar e estrela, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela linda velha cela, rolar do meu velho avô de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feita a beira, minha lua malandrinha pela bracinha na beira, fotografando o cenário de amor. Um ar e estrela, o meu sapato pisa no sapato dela, em cima da cadeira aquela linda velha cela, rolar do meu velho avô de caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feita a beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira, fotografando o cenário de amor. Minha morena me beijando feita a beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira. Minha morena me beijando feita a beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira. Minha morena me beijando feita a beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira, a lua malandrinha pela bracinha na beira. Minha morena me beijando feita a beira, a lua malandrinha pela bracinha na 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 Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar a viver Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar a viver Que vai querer voltar a viver Eu não te dou uma semana que vai querer voltar a viver Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar a viver Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me atar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Mas, eu sei que você tava carente, pois já me falou Já ó Que fez amor Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor E aí, ó Você tem meu WhatsApp, quando lembro nada E se desagrade, sempre galente E lembra da gente Me chama que eu vou Só pra dançar, eu te amar No banheiro, baixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Vimora, garoto! Pritinhos! Ó, rock dança ao vivo! Chegando mais um sucesso! Brasil! Brasil! Eita! Bora, Bruno Silva! PS Design! Meu parceiro, Décio Monas! Bora lá, de Maracanã! Bora, Lê Verões! Bora, Lene Soares! Bora, Bruno Silva! Arrume sua malha Que é o meu de hoje que me fez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me libertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você não é mais a mulher Você vai lá, você no cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais a parida Você vai ser a mulher da minha vida Ei, 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 ei Ei, ei, ei Tô passando a esporte e segurança Mais um sucesso pra você, Kuchim Se liga aí Já faz tempo que não temos tempo Será que esquecemos que pra ser casal Tem que ser amor, tem o que? Tem que fazer amor Não tem macio na barriga Não tem dor de cabeça Já faz tempo que já vou no brilho do olhar Faltam até motivos pra mim E aí, se tá aqui pra você imaginar Pra mim, até um beijo já tem um sabor Porque a gente tá tentando se enganar Pra terminar Se tá aqui pra você imaginar Pra mim, até um beijo já tem um sabor De fim, porque a gente tá tentando se enganar Se tá botando só muito pra terminar Agora já não falta, tchau, vai lá Esse é o cara Eu vou a Cláudia Oliveira Obrigado, garoto Sua rock dance Já faz tempo que não temos tempo Será que esquecemos que pra ser casal Tem que ter amor Tem que fazer amor Não tem macio na barriga Não tem dor de cabeça Já faz tempo que acabou E aí, se tá aqui pra mim, até um beijo já tem um sabor Que a gente tá tentando se enganar Tô faltando só muito pra terminar Agora já não falta tchau Vai Ele é girar no sax Doce, doce, doce O safado rock e dance Olha o fundo nos meus olhos Sei que é complicado, não é fácil assim Falar jurando a verdade Se você me traiu Vou com os meus sentimentos Desenhar as loucuras Ensinou a amar No fundo do meu sentimento Criou uma ferida Não dá Mistérios e mentiras vão deixar pra trás Não dá Meu coração sofre por querer te amar Volta a vontade Volta a vontade Por menos desejo Está nos seus braços Sentindo Seus beijos Sei que não me quer mais Me deixa viver em paz Pra não me machucar Pra não me machucar Te perdoar outra vez Não me machucar No fundo do meu sentimento No fundo do meu sentimento Sei que não me machucar Sei que não me quer mais Sei que não me quer mais Sei que não me quer mais Me deixa viver em paz Pra não me machucar Pra não me machucar Te perdoar outra vez Não me amar Sucesso por rock e dança pra você Um beijo Tchau 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 Olha que dança Olha que dança Que dança E só do revolado Que dança Que esse saco Se igual que a rarra Obrigado, obrigado a todos vocês Que estão nos assistindo Pelo nosso chamado youtuber Obrigado pelo carinho E atenção de sempre Que papai do céu Continue abençoando Cada um de nós E até a próxima Se Deus quiser Valeu, valeu, valeu Obrigado Em nome do Corotino O show continua Corotino 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 Corotino